Olá pessoal, Ney aqui da Marmoraria Unicstone. 2023 foi um ano muito bacana, de muitas realizações, muitos projetos bacanas a gente entregou em toda a região aqui. E você que está construindo e reformando para 2024, aguarde, venha com a gente, vai ter muita coisa boa. Gostaria de agradecer a você, nosso amigo, cliente, por ter nos confiado a sua obra em 2023. 2024, muita novidade, maquinário novo, para agilizar o processo de entrega. Gostaria de agradecer os meus colaboradores aqui da Unicstone, todos eles, escritório, produção, entrega, medida. A Unicstone se faz de nós todos aqui. Muito obrigado e um abençoado e próspero 2024.